Um par de dias passados, nós no parlamento foram informados do diretor de IASA com o ministro de uma instrução para a pessoa que não tem um passaporte legal, que não tem um passaporte falso. A imigração, que era o trabalho de colocar a pessoa que não tem um avião para ir, mas havia a instrução de ministro para a pessoa que não tem um passaporte legal. Não sei quem é o emprego público quase aqui, não sei quem está na guarda no momento em que sabe o que passa, não sei quem é a pessoa que está e não sei também quem está ministro que dá uma instrução aqui. Mas ministro que está carregando a responsabilidade, não está ministro Dowers. E ao invés de que o ministro Dowers saiba diante, bem vista, que não está e que o qual que a sociedade seja condenada ou que está aceitada, o ministro Dowers queda morto no sonho, queda escondido, com boca a cerrar e não está bem dando a sua opinião aqui que a sociedade. O ministro Dowers permite que a integridade do departamento de imigração está aguardando questionar, sem que ele saiba na defesa do departamento. O ministro Dowers prefere de ficar quieto e não vista nada, mas também pode correr atrás da prensa para exigir a prensa para não rectificar. O ministro Dowers quer que o ministro Dowers, que é um sonho de assumir a sua responsabilidade. O departamento de imigração está sumamente importante para controlar as fronteiras. E se nós queremos que o país seja segura a troca, então nós temos que conseguir controlar as fronteiras. Nós temos que evitar que o custo da renta, que nós não queremos para a renta, nós não queremos para arma de renta, nós não queremos para a droga de renta. Mas o importante é tratar, nós não queremos para as pessoas que são ilegais de renta. Nós queremos para a gente com a renta, e a gente com a estatus ilegais. Então, nós queremos para a gente com a ordem para o país, e a gente com a decisão de movimento eleitoral do povo. Não há o governo que não há, com um free for all, a fronteira não tem que abrir, a gente tem que vir, e se nós temos um pássaro legal, não tem nada, mas o ministro tem uma instrução para as pessoas que estão em renta. Então, há aqui um caso que nós estamos questionando seriamente. Para o Kiko, agora temos um pássaro falso. Nós temos um pássaro falso, porque há um castigo segundo o Código Penal de quatro anos. E o ministro que está dando instrução para as pessoas que estão em renta, e o empleado público que está cooperando com isso, está meideplegando, não está cômplice de um ato criminal aqui. E não está mesmo para o castigo. Porque é um pássaro que não está em castigo em quatro anos, mas é um pássaro que ajuda as pessoas que estão em renta, seja ministro, seja jefe de departamento, ou o empleado público que está em renta, é também castigável para ele. Não há instrução de ministro, mas é castigável para ele. Mas é muito importante, para que não tenha uma investigação profunda para o Brasil. Nós mandamos uma carta para o Ministério Público, também com a nossa exposta de todos os hechos e todas as informações que nós temos, e nós pedimos ao Ministério Público para que tenha uma investigação penal. Naturalmente, no parlamento, nós podemos chamar o ministro e poder responsabilizar-se politicamente, para que o ministro não está querendo um hecho criminal assim na sério, que nós estamos querendo que o Ministério Público também tem que atua dentro desse aqui. E o assunto de um pássaro falso, eu quero dizer, eu quero lamentar, que ao invés de que o ministro está saindo bem diante, bem defender seu departamento, ou defender seu mês, o ministro está preferindo ir à corretar a prensa, não me entrasando de que era quieto. Para que o ministro está responsável pela imigração, está o ministro Dowers. Se não está se tem outro jeito, é que o ministro está aqui, o ministro está bem diante, seja para o ministro, ou seja, é que aceita a responsabilidade, e a faixa com o ministro de justiça.